Tá na hora do jogo, Dani. Fãs ficarem quietos até ouvirem bola murcha. Ninguém sabe o que esse comboio chique carrega, mas sabemos que é valioso. A Benitez sempre enche ele de segurança, tipo uns cem soldados. Dani, precisamos que você ataque o comboio. Eu sei que você consegue dar conta de tudo sozinha. Mas se você quiser ajuda, o meu pessoal tá pilhado e pronto. Vou ficar de olho no comboio e aviso quando eu estiver perto do estreito. Se tem uma coisa que eu amo, é detonar esses comboios. É coisa urgente. O Carlito seria livre de ajuda pra gente. Preciso de um veículo. Vem, turista. Ainda não. Você acha que eu não dou conta do recado? O povo precisa sentir que faz parte dessa briga. Eles têm os lança-foguetes de que você precisa e mais um monte de coisa roda. E não se esquece, não existe eu em equipe. Ah, mas eu gosto de vencer. Legal, legal. Então acho que a leste inteira já pode ir pra praia enquanto você derruba o castilho sozinha. Tô brincando, Ronron. Vou pensar sobre recrutar seus superfãs. Graças. Vou levar esses mares por mim e por vocês, Brianna. Espera. Antônio está no leme e nenhuma tempestade vai virar a bússola dele. Porto seguro. Outro dia, Londo. Precisa da gente? As palavras bola murcha significam alguma coisa pra você? É claro. Você quer que a gente vá pro estreito, né? Sim. Encontro vocês lá. Foi você que salvou meu pessoal naquele navio cargueiro, né? Foi sim. Meu primo tava entre eles. Muitas graças. De nada. Agora vamos atrás desse comboio. Vou pegar meu morteiro. Hora do morteiro, compai! Dale, dale! Isso, rapaz. Muito bom. Socorro! Socorro! E aí? La Morale não tá aproveitando a gente. Merda! Que dia é hoje? Quando eu digo bola murcha, o que te vem à cabeça? Montar uma tocaia no estreito, foder bonito com o comboio, pegar tudo que der pra carregar e lutar com a Ron Ron. Caralho! Você tá pronto. Faz meses que eu tô esperando a autorização pra isso. Vamos, guerrilheira. Esperem um tempão pra usar meu lança-foguetes. RPG armado e carregado. E aí? É muito bom. E aí? Tchau. Marquei, filho da puta. Larguem os fogos. Iniciar, bola murcha. Vinga, achei que isso nunca ia acontecer. Precisamos irritar a Benítez e dispersar as tropas dela. Guerrilheira, que música pros meus ouvidos. Te vejo no estreito. Eu vou trazer os espinhos. Maravilha, vamos poder usar eles. Cansei de andar. Olá. Isso vai te levar pra onde você quiser. Muchas gracias. Ron Ron, acho que eu vi o comboio. Pinga. Eles ainda metam no estreito. Talvez seja melhor esperar eles chegarem lá. Ou não. Você decide. Tchau. 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 Agora não dá pra falar. Eu sei, eu sei. Já tô chegando. Não atire em mim. Todo mundo pro caminhão. Protege uma carga. Protege uma carga. Agora a gente vai... Sai o tanque do polvoio! Precisamos proteger a carga! Não deixe ninguém chegar perto! Eu sou seu inimigo! É correto! Pelo papo! 턱... Estou bem, Dani. Vamos ver o que tem dentro dessa belezura. Caramba, ainda estou viva! Uh... Abre isso! É, pinto. Olha só. Eu soube que atacou o cumbunho. Si, a Ronron tá a caminho com a grana. Bom trabalho, Dani. Qualquer grana que a gente conseguir vai nos servir bem nessa luta. A Benitez aumentou as patrulhas agora, então fica esperta nas estradas. Tá bom. Tchau.